Bem-vindos ao portfólio virtual do Colégio Santo Ivo. Eu sou o Boccato, professor de linguagens da imagem do Fundamental 2 e do ensino médio. Nesse site vocês vão ver a produção dos filhos de vocês nas linguagens do stop motion, em edição de imagem e edição de vídeo. Nesse momento de crise, as aulas EAD de artes tinham um desafio. O objetivo de todas essas propostas que estão presentes aqui partem da necessidade de instrumentalizar a molecada, a mexer com edição de imagem, edição de som, edição de vídeo, linguagens que são possíveis nesse tratamento à distância, no EAD. A gente trabalhou com pixel, a gente trabalhou com vídeo, a gente trabalhou stop motion, a gente ligou os temas das pesquisas individuais de cada aluno, então o Fundamental 2 em iniciação científica, o nono ano nas aulas de projeto e primeira e segunda série do ensino médio, baseadas nos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável da Unesco. Já foi o tempo onde a arte era decorativa, então o Banksy e o Kondakov trabalham muito essa questão de discutir problemas do mundo contemporâneo em forma de obra de arte. Então vocês podem conferir as obras dos filhos de vocês acessando as abas que tem aí em cima com cada série e também vendo algumas análises que eu fiz de obras selecionadas de alguns alunos para perceberem o quanto que eles têm trabalhado. Espero que vocês gostem! Tchau! 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 Tchau!